Fala Família Monstra, beleza? Então, eu me chamo Fernando Oliveira e sou um dos responsáveis do canil RONVK. Galera, agora são exatamente uma e meia da manhã, segunda-feira, dia 17, não é nem segunda, é terça-feira, né? Dia 17 de 3 de 2020 e a Atena acabou de entrar agora em trabalho de parto, né? Dessa coisa que eu tive aí com o nosso amigo Mike Tyson, né? E vamos ver o que vai dar. Espero que dê tudo certo, gostaria muito que vocês acompanhassem. E é isso, tá certo? A gente vai gravar o parto completo, de acordo com a natureza, de fazer ordem da natureza, ela vai ter o parto normal, foi indicado pelo veterinário e a gente vai fazer aquilo tudo que foi instruído pra nós, certo? Então é isso, galera. Se você quer ficar sabendo como é que foi isso aí, fique ligado. Mas só quem antes disso, roda a vinheta. E aí galera, o primeiro filhote que nasceu, eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. A placenta não estourou, estourei com a mão. Só que a mãe não queria lamber nenhum filhote, nem comer a placenta. Entrei em pânico, fiquei nervoso aqui, deu vontade até de chorar. Essas horas a gente ficou meio desesperada, ela ainda não tá com o instinto ainda de mãe. Mas, tá se mexendo bem, só não deu aquele show ainda. O Fernando não tem mais trineta, eu tô tremendo. Lame teu filho, cara. Lame seu filho, quem vai? Lame ele, você é mãe, cara. Lame seu filho. Contou no relógio que o outro que nasceu? Contou no relógio? Bota 10 minutos pra trás aí. Ó, a placenta tá aqui ainda, ela não comiu, ó. Aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pra lá tá muito agitada já tá arranhando tudo ali destruindo tudo já tem uma hora que ela teve o filhote já começa a bater a preocupação aí agora é esperar pra ver se nasce o segundo vou dar uma pausa aqui e já volto esses aí são sintomas do cachorro quando tá perto de parir, antes de parir ele começa a fazer isso, criar um ninho começa a arranhar, fazer buraco então esse é o procedimento aí pra quem quiser ter um filhote aí pra quem tiver parindo filhote, pato normal o procedimento é isso aí fica atento, começou a fazer isso a filha tá perto de parir a câmera não vai fazer a câmera não vai fazer a câmera já caiu isso, agora eu quero deixar o canto Obrigado. 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 Fazendo a higienização. E segue a natureza. Vamos deixar natureza, o instinto do animal. O instinto da mãe. Obrigado. 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 Aplausos que coisa diferente desse bicho clarinha, a cor da cortina a cor da cortina não, mas que ele é marrom esse daí é cinza esse é a cor da cortina acho que ele é daquela ali essa segunda aqui já foi com a minha já foi com a minha a cor da cortina a cor da cortina a cor da cortina a cor da cortina oi, 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 oi esse segundo, como é que é na garota cinza estou falando que é cinza não é amanhã você ataca como é que foi a diferença com o primeiro, com o segundo como é que ela deu olha só que o primeiro E toda aquela placenta não vem com todos agora. Viu que isso aqui vem do sol, não é? Fala, 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 já. Já comeu? Viu? E o óleo também, parece um, parece um toalhinho. Galera, vou dar uma paradinha no vídeo agora e vamos esperar o próximo. Filho, amplia aqui pro pai. E aí, galera, nasceu o primeiro cachorrinho parecido com ela, pretinho. Graças a Deus esse aí nasceu vivo, quentinho. O outro já nasceu meio frio. Infelizmente o sexto não resistiu e veio ao alto. Viu, cara. Viu, cara. Viu, cara. Viu, cara. É, deixa lá. Fai aqui ó, sai, fai! Tem que fazer com a mão no nosso, né? E bem ó, hein? Correto. O que você está ficando? Tá, filha, mas não lembra dela, se você está ficando igual a você. Esperamos. Claro que a gente está ficando lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Está mamando ela pendurada nesse tempo. O que é isso? Cocô. Vou cuidar do amor. De repente ela está querendo ter o outro. Melhor que você vai sair daí. Já comeram? A gente queria passar um pouco da experiência que a gente teve aí com parte da nossa cadela. E... Assim... Muitas das vezes quando o filhote nasce a gente tenta adotar alguns procedimentos para ele dar logo aquele choro. Eu acho que é bacana. Mostra que ele está respirando. Deixou de respirar pelo cordão umbilical para respirar pelo nariz. Pela nariz. Então assim... Uma das coisas que eu andei estudando e algumas pessoas até não fazem. Cada um sou cada um. Eu adotei os critérios que são cabíveis. Que são... Como é que se diz? Comprovado por estudo. Que tem que ser feito. E uma das coisas que é fundamental é... As primeiras horas... Vamos dizer assim... Nasceu. A criança... O filhote já ir logo lá e já puxar aquele... Como é que é o nome do primeiro leite? O colostro. O colostro. Já ir logo lá e já puxar o primeiro leite. O colostro. Né? Mamar ali em cinco minutinhos. Até porque o ciclo de vida lá... O ciclo de nascimento da cadela... É... Muitas pessoas não sabem disso. Mas eu parei para estudar, analisar... Esse ciclo. Esse tempo. Esse espaçamento entre um e outro. É justamente para quê? O filhote nascer. A mãe comer as placenta. Fazer a higienização do bebê. Do filhote. Deixar ele mamar um pouco. E depois sim disso... Vem o próximo filhote. Não é porque... Pela lei da natureza mesmo. O que eu entendi. O que eu estudei. Foi isso aí. É isso aí. Esse tempo. Esse espaçamento aí. É justamente para poder o bebê... Mamar e criar os primeiros anticorpos. Vamos dizer assim. Porque eles nascem vulneráveis. Sem nada de anticorpos. Sem nada de proteção. Até porque eles nem tomam vacina agora. Só depois de um mês. E aquilo ali é fundamental no primeiro instante de vida deles. Assim como também manter a temperatura do seu filhote. Numa temperatura ideal. O que seria o ideal? Porque ele estava dentro do organismo da mãe. Entre 37 e 38 graus. Entre 36 e 39. É uma temperatura que eles vão manter quentinho. Vão descansar. Enfim. É mais um recado que eu queria dar para vocês aí. Não é isso? Isso aí. Então galera. Eu vou continuar falando aqui. Uma outra coisa que eu também tenho que falar. Mas eu vou parar só para fazer um negócio aqui já. Então galera. É isso aí. Para encerrar esse vídeo aí. Eu queria mais uma vez falar com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí do parto. A gente não é profissional para... Vamos dizer parteiro, né? Você fala? Um validor. Mas a gente fez o melhor que a gente pôde, né? E graças a Deus meu cunhado tinha vindo visitar a gente aqui. Que ele veio uma vez por ano. Mora em outro estado. E pô, acabou sendo peça fundamental. Nos ajudou pra caramba. Ele que tem lá sua criação também. E já tem experiência. E está sempre acompanhando os partos das cadelas lá. Então pô, foi fundamental para me ajudar aí. Colaborar. Agradeço até o Fernandes também que se manifestou. Ofereceu que viesse aqui para ajudar. Mas como eu vou ter outra cadela aqui que... A gente tem meio que uma parceria também. Então eu deixei para chamar aí no próximo também. Para não ficar explorando muito velho. Não é isso velho? É. Mas é isso galera. É... Só para comentar um pouco do parto. O parto começou em torno de umas oito horas. Foi? Oito horas. É isso aí. Começou oito horas. Já saiu. Pariu o primeiro. O segundo saiu com quase duas horas. Aí às vezes o cara que entra em pânico corre para o veterinário. Está certo. Tem que fazer isso mesmo. Como a gente tinha recomendação do veterinário de fazer o parto normal que estava tudo certo. A gente fez todas as recomendações do veterinário. É muito importante que o acompanhamento do veterinário seja feito. Isso é fundamental para a sobrevivência não só dos filhotes, mas também da cadela. Então a gente fez os procedimentos adotados lá pela... adotamos os procedimentos em função do especialista, do veterinário. E foi isso. A gente fez aquilo que a gente podia. Infelizmente um veio a óbito. Ele já nasceu desacordado. Já nasceu com uma temperatura até diferente. Mais frio. Eu balancei, puxei. O narizinho... Fiz uma sucrição para saber se era líquido. Foi para o pulmão. Infelizmente aconteceu de ele falecer. E espero que vocês acompanhem aí. Servam de experiência. Servam de aprendizado. Para aquele que nunca fez um parto. Vai ser o seu primeiro parto. Esse vídeo é justamente para isso. O propósito desse vídeo. Eu não ia nem postar. Porque é um momento íntimo. Não só da minha cadeirinha. Mas da nossa família também. Aquele desespero. Aquelas coisas. Muita gente pode ser que critique. Então, pô. Eu postei. Porque antes de eu fazer esse parto. Eu assisti. Todos os vídeos do YouTube. De parto de cadela. Né. Parto veterinário falando. O parto normal realmente. Aprendi lá com o Pifer. Que é um criador de pitbull. Vê ele fazendo um parto. Pô. Enfim. Fundamental. É. Uma das coisas que eu nem ia fazer. Mas acabei aprendendo. Que assim que nós. Que remove o umbigo. Ou se não remover o umbigo. Você tem que cortar dois dedos acima. Em torno de. Dois a quatro centímetros. Mas se você cortar dois. Já está tranquilo. Mas você. Depois cortou ali. A mãe. A própria mãe faz isso. Mas depois cortou. Você pega um barbante. Uma linha de nylon. Dá um nozinho ali. Aquilo ali fica pendurado. Depois de dois. Três dias cai. Porque já até caíram lá. Já secou. Já o umbigo. Já está tudo bonitinho. Então uma coisa que eu aprendi com ele. Foi fundamental. Para evitar o sangramento. Hemorragia. Para evitar também bactérias. Sujeira. Adentrar ali. Então. É isso. Eu até ia perguntar para você. Como é que foi o parto lá. No começo né. Ah. O primeiro. O primeiro. Até ela tem que aprender. É. Porque acabou ela. Ela vendo. E se assustou né. É. Ela ficou sem saber o que fazer. E. E aí. Ficou afastada. Todo mundo fica. Em pânico. Em pânico. É. Ficamos em pânico. Ela ficou cheirando. Aí esquivava para lá. Esquivava para cá. E não fazia nada. E a gente desesperado. Come logo a placenta. Lambe seu filhote. Faz a higienização dele. Esquenta ele. Lambe a barriga. Para poder. Jogar o líquido. Que ele. Inala. Ou aspira. Pela. Para fora. Para poder o. O filhote. Dar aquela respirada. E dar o choro né. Muitas das vezes galera. A gente fica esse negócio de choro aí. Mas eu percebi. Nem todos choraram. Botei para mamar né. E mamaram. Então saúde. Estão bem para caramba agora. Só que o vídeo. Não é para mostrar isso agora. Foi só o parto. Eles agora. Já estão bem maior. Já tem quatro dias depois. Que eu estou fazendo essa intro. Eles fizeram quatro dias hoje. Às duas e pouca da manhã. Vamos dizer assim. Que foi o último. E é isso. É fundamental aí. Todo acompanhamento do veterinário. Toda a experiência que ele tinha. Que me ajudou. O Fernandes também falou algumas coisas. Aquele desespero que a gente tem de momento. Pô. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram do vídeo. Não se esqueça. Dê o seu like. Né. Para quem não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Para ajudar o seu amigo. Né. E se puder. Compartilha. Compartilha esse momento nosso aí. Com os colegas. Com os parentes. Com os amigos. Enfim. Galera. Eu só tenho a agradecer a vocês aí. Mais uma vez. De coração. Um forte abraço aí. Da família. 100% monstro. E é isso. Tamo junto. Tchau. E aí galera. Gostaram do vídeo? Se gostaram. Já vai chegar além de um golpe. No like. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Para receber todos os vídeos para você. Até o próximo vídeo. E ó. Tamo junto.